Oh, oh, eu não posso mais ficar Oh, oh, eu não posso O seu carinho engana A sua ausência tão estranha E se por tudo mentir é Uma lágrima não basta Se a sua mão já não arde E se por tudo mentir é Uma lágrima não basta, não Não basta, não Não basta, não basta, não basta, não basta, não basta, não pode ser Tchau, tchau. Eu não posso... Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido falar Não faz sentido Não faz sentido falar Se inscreva no canal Se inscreva no canal